A China viu a inflação crescer para 3,2% em fevereiro. É o maior crescimento do índice de preços no consumidor registrado nos últimos 10 meses na China e estará relacionado com o aumento dos preços dos produtos alimentares durante as celebrações do novo ano lunar. No relatório apresentado recentemente pelo Primeiro-Ministro, Wen Ji-bao, foi previsto para este ano uma recessão na China de 3,5%. Ainda assim, a segunda maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos, deverá manter o crescimento económico este ano próximo dos 8%. Então, vamos lá.